É né galera, infelizmente eu não tô com a camisa azul, hoje eu tô com a prima dela aqui né Fazer que a camisa azul, tive que ir tomar banho aí e tudo mais Mas próximo vídeo que eu for trazer assim em vlog, eu vou tentar trazer a camisa azul pra vocês verem como é que é ela Em Full HD 4K E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trarei pra vocês uma análise completa do rap do Iron Master de Ben 10 Omniverse Então deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo O rap começa aí na primeira parte e então não havia mais ninguém O verso ele é baseado assim, ele faz uma referência à letra da abertura clássica Que ele fala que um simples garoto encontrou um relógio esquisito Aí quando ele fala nesse infinito, ele tá referenciando aos outros universos Que em outro universo, o Ben ele encontrou no Nitrix, só que usou ele como inimigo Isso já lhe guiando pra mostrar que ele vai falar sobre os bens do mal Foi genial essa parte, a parte dos bens do mal Começa com o alienígena, aí ele se destransforma e aí o Ben canta, né? Então começando aí pelo Gravataque Malvado, que ele fala que ele carrega em si a força da natureza Aí vocês dizem, ah mas a força da natureza não se associaria com os quatro elementos e tudo mais Mas a gravidade também é uma força da natureza, ela é natural, né? Então sim, o Gravataque carrega em si a força da natureza E ele fala até a espécie, né? Eu vou levantando como um galileando, é bem da hora E aí chega a parte do bem malvado, né? Ele se transforma, virou bem malvado E a parte dele assim ficou bem emo, né? Meu cabelo escureceu, assim como meu coração Ficou uma parte emo, né? Mas só que mesmo assim, se você for colocar, por exemplo, o Vegeta Com essa música de fundo, essa parte fica bem bad, tá ligado? Mas enfim, ela representa bem, né? O bem malvado que ele é, todo sábico lá e tudo mais Ele chega lá no benção nitrix, fala Ah, é como se eu olhar no espelho Se eu fosse bonzinho, eu explicava o que tá acontecendo Só que eu não sou bonzinho, né? Representa muito bem ele Aí chega a parte do Sneriô do Ben Zarro, né? O Sneri Zarro, o Sneriho Zarro, né? O Ben Zarro sempre chama o Zarro dele terminando com o Zarro Aí é legal porque o Sneriô não tinha aparecido em nenhum rap ainda, né? A gente vê ele lá Ele fala o que é que os ben malvados estão fazendo além, né? Que é matar o Ben sem relógio O No Watch Ben Eu chamava ele de Ben normal Só que eu decidi não chamar ele mais assim Por causa que, é que nem o Sneriô fala, né? Eles estão num mundo errado É um Ben estranho que não possui o Omnitrix Ou seja, ele não é o Ben normal É o Ben anormal Porque o normal é os Ben que tem o Omnitrix, tá entendendo? Além disso, né? Ele também fala sobre ele mesmo, né? Tipo, é enrolado Que ele é um múmia, né? Aí estragado Por causa que ele é um zumbi E também, eu acredito que eles tenham feito uma referência Àquela citação de que o Azimut, ele tentou curar, né? O Benzarro Só que ele acabou sendo infectado também pelo zumbi e tudo mais Por causa que ele fala nem Azimut e pode fazer nada Ele se transforma e vira o Benzarro Vai falar a frase icônica dele Que é o Ben esmaga, né? Que é uma referência até ao Hulk Daí chega a parte que eu cantei, né? A parte do podrão negativo Ficou uma parte muito da hora Só que eu senti falta de uma coisa Porque, tipo, o podrão A gente sabe que ele é inteligentão e tudo mais Assim, no caso do Ben negativo Vamos pensar O Derek falou que se o Atômico O Ben negativo fosse virar ele Ele não teria a personalidade icônica do Atômico Tipo, de ser confiantizão Aquela personalidade estereotipada que ele tem, né? De ser confiante e tudo mais Ele não teria Por causa que é o Ben negativo Só que ele não fala nada do podrão Só que eu acho que isso não influenciaria muito, né? Porque a personalidade do Ben não interfere na inteligência do podrão, né? Ele tem um massa cinzenta Que não entenda as coisas Por causa da personalidade do Ben O podrão não tem isso, não Mas, claro, se ele fosse full blow Ele seria muito mais inteligente do que ele é Então, assim, como o podrão tem a personalidade dele Ele é inteligentão Poderia, tipo, ter aquelas partes de fundo, tá ligado? Tipo, ah, falando o nome de um gás Quando fala o efeito desse gás Aí aparecer o nome do gás de fundo Por causa que ele é inteligentão Só que, assim, como se ele tivesse realmente Assim, a personalidade do Ben negativo Ele não ia ligar de ser inteligentão Porque o Ben negativo não tá nem aí pras coisas, né? Então, ele tem essas duas hipóteses Mas como a inteligência é algo da espécie Mesmo sendo o do Ben negativo Ele querer ser inteligentão e tudo mais Enfim, mas mesmo sem essa parte Ficou da hora Aí vamos pra parte do Ben negativo, né? Que representa muito ele, né? Porque ele caga pras coisas Ele não liga pras coisas Assim, claro, ele tem emoções Por causa que ele ficou com medo, né? Quando viu lá a bomba relógica Que ela estava destruindo tudo Aí ele até soltou um peidinho com o podrão lá Ele ficou com medo Ele tem emoção Mas, no geral, ele não liga pras coisas Ele não tá nem aí E aí já vem a ponta, né? Dizendo que o garoto confuso Tem uma escolha, herói ou vilão Já mochou, né? Tipo, a escolha que os bens tiveram que Escolher nas suas respectivas linhas temporais E aí chega o refrão, né? Que o Omnitrix caiu em minhas mãos Sem tempo pra heróis Tá na hora de virar vilão Que é uma coisa assim que é óbvia Só que ninguém pensou nisso Tipo, ah, o Ben Prime falou o quê? Tá na hora de virar herói E os Ben Malvado ia falar o quê? Eles são vilões? Então, tá na hora de virar vilão, entendeu? Eles poderiam ter falado isso na série Por isso é uma frase deles O slogan deles na série Só que tem uns porém Por causa que tem vilão Que não se considera vilão Por exemplo O Cornus do Homem-Aranha O Lagarto É um vilão, né? O telespectador considera ele vilão Por causa que ele é inimigo do Homem-Aranha Só que a intenção dele pra ele Tá certa, entendeu? Tipo, no filme do espetacular Homem-Aranha Não é que nem nos quadrinhos As animações que Ele tá na forma humana, né? Como o Cornus Ele é uma pessoa E quando ele vira o lagarto Ele é a personalidade do lagarto Mas ele é malvadão como lagarto Como humano, não Já no filme do espetacular Homem-Aranha O primeiro, né? Ele continua com a mesma consciência Mesmo que tá no lagarto E mesmo que tá no humano E ele acha da hora Ele acha muito bom Ser um lagarto E ele quer que os outros seres humanos Sejam lagartos também Então pra ele tá certo Ia ser um ápice de evolução humana Só que, claro Eticamente isso é errado, né? Por causa que Ele ia fazer uma coisa Que as pessoas não iam ter escolha Iam mudar a vida das pessoas Sem elas terem escolha De se elas queriam ou não Então o Homem-Aranha Tinha que deter isso, tá ligado? Então, mas assim Pra o Cornus Isso é certo, entendeu? Pra ele é certo Não é como se ele fosse um vilão Não se considera um vilão Ele acha isso um ateróico Então será que Alguns dos bens malvados Eles são assim Eles são vilões Porque o telespectador Considera vilão Porque são inimigos dos bens Do bem Só que eles mesmo Será que eles se consideram Sendo vilões, né? Fica na dúvida, né? Mas mesmo assim Ficaria legal Ele tá na hora de virar vilão Se eles realmente Se considerassem vilões Falando que o Omnitrix Ele não serve só pra paz Que sim, né? O Omnitrix É um aparelho aí Usado para promover A paz intergaláctica Mas muitos aí, né? Vilgatos que eu diga, né? E tinham a intenção De usar o Omnitrix Não pra paz Porque é poder demais Pra usar pro bem Cara, ficou muito legal Ficou muito bem encaixado Eles colocaram o título lá E pra me parar Não havia mais ninguém Essa parte ficou muito da hora Vocês viram no react Como eu fiquei empolgado Com essa parte Ficou muito da hora Tipo, ninguém consegue parar os caras, né? Aí chega lá o R.A.T. de novo, né? O R.A.T. irado, né? O R.A.T. bem irado Eles praticamente reaproveitam A parte do Alien Force, né? Só que, tipo Esperavam um Alien novo Achou errado Porque eu acho que Ninguém esperava que ia ser o R.A.T. Tipo, o bem irado Tem outros aliens Inclusive, isso que já apareceu Tipo, o Gigante Assim, apareceu mais Ou foi o Gigante Supremo, né? Na parte do No R.A.P. do Supremacia Então acho que Muitos poderiam pensar Que ia ser o Gigante Irado Que ia aparecer mais destaque Pro Gigante Normal E não pro Gigante Supremo Ou poderia ser o Glutão Que ainda não passou Nenhum heavy Mas não foi o R.A.T. de novo, né? É uma curiosidade, né? Tipo, se o nome do R.A.T. Ainda fosse irado Que nem era no Alien Force Será que o nome do R.A.T. irado Seria Irado Irado? Mas enfim Esse verso do R.A.T. ficou Irado Irado mesmo Aí vai pra parte do Bem Irado Que cita mais O episódio dele, né? O episódio que é só focado nele Que é o Mundo Irado Irado do Bem Parte 1 e Parte 2, né? Que tá acima de todos Mandando a cidade O nome da cidade é Ben Wood Tem o nome dele na cidade E ele manda em tudo lá Eles mandam os caras escavar Pra achar a chave Que no caso é aquela corda lá Do Maltronto Eles colocaram a chave Só pra ter um encaixe mesmo Na letra, né? Tipo, chave, cidade Combina mais Tá sempre criticando lá O Hulk Patéticos Com fracassados E todo esse lugar Atende ao Bem Irado A parte do Eu Muito da hora Ele rouba uma frase Do rival dele No Paraná Ele fala juntando pra guerra De todas as terras É bem da hora Só que eu acho que Eu senti falta De eles falarem Que o Ion É um bem alternativo Porque as vezes Rap é pro povão Aí quem não assiste o Bem Vai associar Ah, esses bens aqui É os bem alternativos Aí quando chega no Ion O Ion não parece Com o Bem Prime Com o bem que a gente conhece Ele é como se fosse O bem mais velho Só que tem a capa Tem um capacidade Não dá pra associar Que é um bem É tipo o Homem-Aranha Escarlata Ele é uma versão alternativa Do Peter Parker Só que ele não parece Com o Peter Parker Aí no caso do Ion É por causa que ele é velhão E tudo mais Aí eu acho que Eles deviam ter falado Que ele era um bem alternativo Mas ficou muito da hora Eles usaram frases Que o Ion falou No episódio Que o No Watch Ben É uma carta coringa É um coringa imprevisível Por causa que ele não tem O Omnitrix E não tem valor Por causa dele Então são só essas referências Aí e tudo mais Muito da hora A parte do Ion Mais uma vez vem a ponte Que fala que O menino descobriu Que não era o único No Multiverso Que no caso seria O No Watch Ben Que ele estava falando Não o Ben Prime No caso que o Ben Prime Já sabia do Multiverso O Paradoxo falou pra ele Lá no Supremacia No episódio do Ben 10 e o Retorno Então ele já sabia Disso do Multiverso Agora o Ben O No Watch Ben Não sabia Ele estava descobrindo agora E também fala Dos seres perversos Motivos diversos Que fizeram o seu ponto O Omniverso Lembra da hora Eles referenciarem O Omniverso Nessa parte do Rap E também porque Mesmo não mostrando Todos os bens Malvados ali Eles tem motivo Pra ser do mal Mesmo que não tenha sido explorado Mas se você for teorizar Eles tem sim Motivos pra ser do mal Então tudo encaixa Depois disso Vem a ponte finalizativa Que fecha ali O enredo do episódio Com os bens Entrando em extinção Quem não conhece o Ben 10 Já fica chocado Meu Deus O Ben 10 tem isso O Multiverso Os caras morrem Meu Deus Terminou muito da hora Da galera Só por parte do 5 ou 9 Mas ninguém Ficou muito da hora Mas vamos lá Redublar o que eles fizeram aí Como um velho amigo meu dizia Tá na hora De virar herói Inclusive Essa redublagem Que é uma adaptação Então o Iron Man Que criou um Rap-verso Por causa que Como um antigo amigo meu dizia Tá na hora De virar herói Quem não sabe A voz do Ben 10 Toma Shelby E tudo mais Só que mesmo assim O cara que dublou O Ben 10 Viu na parte do Rap-verso Ficou da hora Também Acho que combinou bastante Falando lá Tá na hora De virar herói Então é legal isso A diferença Da versão do Rap Para a versão do episódio Isso meio que readaptaram Ficou da hora Aí chega a parte aí E então não havia o Ben Que pra mim Foi a parte que ficou Melhor do Rap Eu gostei mais Da parte dos heróis Do que da dos vilões Por causa que mostra O sentimentalismo Mostra o que é bem De verdade que tem Ali aquela seriedade O sentimentalismo dos heróis Ficou muito da hora Só que infelizmente Começou errado Porque se liga Multiversos Destruídos E extintos Para nós Multiversos Não é multiversos No plural É multiversos É só um A coletânea de universos É multiversos Então foram destruídos Universos O contratempo Quando ele usou O efeito Sotobro Para reverter O efeito Da bomba relógica Para uma sapiana Foi um efeito Multiversal Por quê? Por causa que salvou Universos Entendeu? Porque era o que o Paradoxo Estava tentando explicar Para o Ben Prime E para o North Bank Que o Ion O Vilgax Eles estavam destruindo Bens Multiversos Se ele destruísse O Ben Prime O Ben Prime É o que faz Ter a ramificação Dos outros bens Por isso que ele fez A referência da árvore Que a árvore tem os galhos Que são as ramificações Entendeu? Aí se o Ben Prime Destruísse Todas as outras linhas Contemporais Iriam ser extintas Também Entendeu? Então é isso que o Paradoxo Estava tentando explicar E o contratempo Ao trazer de volta O Ben Prime Ele salvou Vários universos Aí né Salvou o Multiverso Ben 10 E não o Multiverso Se fosse multiversos No plural Seria o Multiverso Ben 10 O Multiverso Dragon Ball O Multiverso DC O Multiverso Marvel Não é isso É só um Multiverso Que é o de Ben 10 Inclusive o Multiverso De Mutant Rex E do Rebootão Interligado aí Faz para estar Coletando e tudo mais Mas foi esse o erro Mesmo que ficou muito bem cantado O Iron Mask Cantou muito bem Só que teve esse errinho Que dá para relevar Só que meio que incomoda Um pouquinho Dá para cantar Do Universo Destruídos E Instintos Paranois Mas enfim E eu também gostei De ele ter usado Isso é só um relógio Seja um herói Que é o que o Ben Prime Fala Para o No Watch Ben Quando ele dá o homem triste Para o No Watch Ben Enfim Vamos lá A parte dos heróis É o contrário Começa com o Ben Cantando Aí depois Muda para o Iron Aí eu começo Com o Ben 13 Com aquela arrogância De ele Ah Se liga no Ben 23 O povo está frenético Tá ligado É muito da hora Eu acho que combinou Bastante com o Ben 23 E aí vira A parte do Yeti Elétrico Tem várias explicações Ele fala Seres ancestrais O Yeti Elétrico O Shock Squad No geral Ele é um ser ancestral? Sim Por causa que Ele é baseado no Yeti E no Pegrande É uma lenda antiga E tudo mais Tanto que Aparece no Shock Squad Em Heróis Unidos É mais para Yeti E em Universo É Pegrande O nome dele é Shock Mais Sasquatch Por isso que é Shock Squad E Sasquatch É Pegrande em inglês Só a forma de curiosidade Daqui Então sim Tá certo Esse de Seres ancestrais Aí eu garanto Que é fim para Vilgax É Pé estranho Para o Ben 13 Ele fala É que o universo dele Ele não encontrou Com Vilgax Não tem Vilgax Mas ele tá falando É do Vilgax Do Ben Prime Que ele lutou com ele E também são A referência Ao próprio Rápido Supremacia Essa parte aqui Depois ele fala Ah, eu tenho dúvida Sobre o que eu era O que eu fazia Não era coisa boa Mas para ser melhor E proteger a terra Não luto pela fama E sim pelas pessoas Que é a lição Que ele aprendeu No Y do Mundo Irado Irado Do Ben Parte 2 Que ele aprendeu mais Que a lição Que o Ben Prime Queria passar para ele Que a lição Era o que? Não como Azimut E aí o Ben 23 Aprendeu essa lição Não luto pela fome E sim pelas pessoas Bem da hora Aí a parte da Gwen 10 Que eu gostei muito Tipo, a voz ficou bem fofinha A menina que cantou A Gwen 10 Que é meio bad A gente lembra Que a Ana Lúcia Morreu e tudo mais Foi uma voz que marcou A nossa infância Mas ficou da hora Tipo, ela fala Ela começa Ela faz uma referência Ao próprio rap da Gwen Ela começa com tênis Que nem no rap da Gwen Aí ela fala Para que essa magia Se tenha um omni-trix Porque realmente Essa Gwen 10 É um universo Que não é a mesma A Gwen 10 do clássico E nem a do reboot Ela não tem magia Ela não tem mano Ela tem um omni-trix E não foi confirmado Se a Gwen 10 do reboot Ela tem magia Não foi confirmada ainda E é da hora Que ela vira lá O cipó selvagem Ela fala O que é floral É uma frase É uma frase do rap Por causa que no episódio Ela não fala O que é floral Entendeu? Então, eu sei Isso foi um gancho Para ela virar o cipó selvagem Mas é uma coisa Que não existe no episódio E é engraçado Que ela perguntou logo Para o Noach Ben Tipo, de receber um omni-trix Ele não ia saber responder Essa pergunta É meio tenso Ela falar assim Como um cipó selvagem Por causa que a Gwen 10 Ela não nomeia os águas Só que ela não está nomeando Ela está falando Ah, eu sou como um cipó selvagem Eu tenho uma ameaça aquática Ele fala Pode me chamar de sua ameaça aquática Ele não está falando o nome dele Ele está se intitulando Como uma ameaça aquática Foi isso que a Gwen fez Quando ela transformou No cipó selvagem E é da hora também Porque o cipó selvagem Não apareceu no rap do clássico Aparece logo aí Aí ele se transforma Virar a Gwen 10 E começa a representar O que o clássico E o reboot Também representam Que é a família A Gwen 10 está ali Mesmo não sendo A mesma Gwen Prime Mesmo não sendo A Gwen 10 do clássico Mas ela está ali Para representar a família Que é isso que O cérebro social fala O clássico Representa muito A questão da família A própria Gwen fala Ah, claro que eu acho Se não puder contar com a família Vai contar com quem? Então ficou muito bom E aí chega a parte Que é favorita de muita gente A parte do Ben 10.000 Que o mundo tem a experiência No portador do Biomitrix E eu não sou mais uma criança Evolui Aí vira o Atômico X Tipo mesmo Nesses versos tão curtos Mas representa O que é o Ben 10.000 Que ele evoluiu Como pessoa Ele se iluminou E usou os ares mais inteligentes Para criar o Biomitrix Então isso mostra A evolução Que o Ben 10.000 Teve E é claro Ele virou o Atômico X Que a fusão de ares É anormal Esse poder é surreal Aí faz uma referência Ao rap do clássico Eu posso me tornar forte Rápido e feroz Para estar na hora de virar É que sim O Ben 10.000 Pode se tornar Forte e rápido e feroz E ao mesmo tempo Que é só ele virar uma fusão Que é um alien que é Forte e feroz No caso o besta E rápido O X-R8 É só virar Uma fusão desse alien E ele pode seguir a premissa do clássico Se ele usar só um Biomitrix Ele pode virar um alien Por vez Então ele vira um alien Que representa forte Um alien que representa rápido E outro que representa feroz Seguindo assim a premissa do clássico Que vira um alien cada vez E o próprio Atômico X Ele pode se tornar forte Rápido e feroz Porque a fusão do Atômico Com alien X Ele é bastante forte Com o peta-eleco Jogou o vil gatos para longe É rápido Os dois Atômico E alien X são rápidos E imagina no Atômico X Que até se teletransporta Também é feroz Além da consciência Ele é assim Por causa que Ele é assim Principalmente o Atômico X Por causa que Ele não tem que lidar com o Biomitrix E Serena Essa fusão foi feita Para isso Para o Ben 10.000 Usar o poder do alien X Só que de uma maneira mais prática Por causa que assim O Atômico X Como é dito no Rápido É longe da onipotência Ele não beira a onipotência Ele não é mais forte Que o alien X Como muita gente Chegou a pensar Não Por causa que Não é uma fusão de Dragon Ball Tá ligado É uma fusão Tipo assim Que não é todo o poder do alien X Mas é mais prático Ter um Atômico Com poderes cósmicos Entendeu Para o Ben 10.000 Usar o poder dos dois aliens Mais poderosos do Omnitrix De uma maneira mais prática Entendeu Até porque ele tem fraqueza Que o alien X Não tem Por exemplo O alien X Foi confirmado pelo Duncan Roleal Co-criador Ele disse que o alien X Pode sobreviver a destruição Da timeline O alien X Foi destruído pela destruição Da timeline dele No caso A bomba relógica Para não ser a piana Ia destruir a timeline Dos Benz Só não a do Noacht Benz Isso já mostra Que o alien X Não é tão forte Quanto o alien X Mas ele é muito apelão Se a gente for fazer um top 10 Com as fusões O alien X Fica em primeiro E o atômico X Fica em segundo lugar Aí mais uma vez Vem ali a ponte E aí o refrão Cara Esse refrão Ficou muito nostálgico Ficou uma explosão Tá ligado Tipo Do nada O aeromático Começa a cantar A história começou Quando o relógio esquisito Grudou no pulso deles Vindo do universo Mano Ficou Arrepiou Tá ligado Ficou muito massa Essa parte Aí em torno Não havia o Ben Para ser superior A arma não vence Sim o portador Que é a lição Tipo O Omnitrix Não faz o Ben É o Ben Que faz o Omnitrix Não é o relógio É o portador Aí Eu sou o Supremo Que é uma referência Ao rap do Supremacia Eu sou o Supremo Só que Não ele sendo Uma forma Suprema E sim um título Ah eu sou o Supremo Tipo O Ben Supremo Ele não é Não é uma forma Suprema Mas sim Ele se auto-intitula Como Supremo Entendeu Aí no meu pulso universo Que é a referência Ao rap do Força Alienígena O universo no meu pulso Então eu não salvava Não sou o universo Aí chega a parte Do Noat Ben O Ben sem relógio Meu universo chato E sem ex É uma parte Que ficou bem bad Até porque A vida do Ben sem relógio É bad Tipo Ele não Não tem muito Ficou chato Ele não encontrou O Omnitrix Ele não teve Uma amizade Assim com a Gwen Não se aproximou Dela Por causa que O que aproximou Eles dois Foi o Omnitrix É comum Que eles acabaram Não se aproximando E ele queria uma coisa a mais Aí aconteceu No dia que Eu os encontrei Aí vamos lutar Contra o tempo Mano Eu sinto que Essa parte aí Foi uma referência Ao filme do Ben 10 A Corrida contra o tempo Por causa que ele fala Com seu relógio Vou correndo E contra o tempo Entendeu Então eu associo a isso Eu não sei se foi Mas pareceu Aí Para ter um bom final Voltamos para o começo Por causa que é isso Que ele faz Para poder vencer O Vilgax O Ion Os Ben do Mal Ele teve que voltar Para o primeiro episódio Do Então Era o 10 Aí começar A linha do tempo Do Ben Principal Fazer ele encontrar O Omnitrix Todos os paradoxos Muito maços Mostra a complexidade De Ben 10 Mas claro Vamos chegar aí A melhor parte do rap Que é a parte aí Que referencia A saga do feedback Em que mostra O que o Ben Teve que passar Quando ele tinha 11 anos Para você ter noção Como é pesado isso O Ben ficar viciado No feedback Por causa que Ele se sente melhor Sendo outro Ou seja Aqui ele é um alien full ball Ele não se sente Como ele mesmo Ele se sente Como se fosse Um outro ser Optimizado Melhorado E perder isso Faz ele ficar Tudo depressivo E tudo mais Então isso mostra O sentimentalismo Mostra que Ben Na zona do universo Ele pode ser sério Sim No momento Que ele quer ser sério Entendeu Mostra tudo isso E o feedback É uma aliança Que tem muito contexto Tem muita lord Tanto que Quantos vídeos Tem aqui Sobre o feedback No meu canal Tem o vídeo Do feedback Uma droga O expose Do feedback O feedback Ser full ball Entendeu O feedback É uma aliança Tem muito contexto Da hora E aí mostra O Ben de 11 anos Conversando com o Ben de 16 Por causa que Era isso que o Azimuth Deu uma dica Como é que Ia fazer com que O feedback Voltasse para o Omnitrix Ele tem que Ou chorar com as pedras Ou aprender com elas É isso que o Ben de 16 anos Ele não culpa Ele do passado Aí todo esse sentimentalismo Fez O DNA condutório De ser desbloqueado No Omnitrix Isso dá uma humanização A mais para o Omnitrix Por causa que É igual O autossacrifício Genuíno Lá da supremacia O que foi que fez O Supremo Serem liberados Foi o Ben ter o caráter Além de não Eu tenho que me sacrificar Aqui Para o Supremo Serem liberados E aí o Super Omnitrix Ele foi e liberou O Supremo Entendeu Por causa que Foi uma coisa genuína E nesse caso também Do desbloqueamento Do feedback Ele estava bloqueado Por causa que o Ben Ele não tinha aprendido Ele não tinha aprendido A lição ainda Não tinha aprendido Com as perdas Mas quando ele aprendeu O Omnitrix acabou Desbloqueando o feedback Finalmente para o Ben Entendeu Então isso Cara Isso é muito Da hora Isso é genial Tá ligado Tocar musiquinha O Ben virou feedback Flashback Esquece Por causa que o feedback Só aparecia nos flashbacks Do universo Mas agora esquece Agora ele apareceu No presente Feedback na track Vocês sentiram saudade Isso tem tanto contexto Assim que Uma menina Ela comentou Lá para o Iron Mask Que ela estava triste Por causa da perda Da avó dela E tudo mais Só que ela vendo esse rap Ela absorveu a mensagem Tipo Eu posso ou chorar Com as perdas Ou aprender com elas Então Cara A mensagem que Ben 10 Quis passar O Iron Mask Absorveu Conseguiu transmitir Através do rap E isso pode alegrar A vida de uma pessoa Então mano Isso mostra a seriedade O sentimentalismo De Ben 10 Cara Muito top E aí termina A parte do feedback Foi fazendo referência A o rap Do Ben 10 O portador do Omnitrix Porque eu sou o portador Do Omnitrix O refrão ficou incrível Aí o rap termina E ainda tem um pós-escreto Ali que eu tinha esquecido De ver Que eu não tinha visto No react Que é Em memória De Darwin McTuff Nosso eterno Darwin Diretor de Warf Que infelizmente morreu Não deu para participar Do Omniverse E também a Ana Lúcia A nossa eterna Dubladora da Gwen BR Que faleceu Infelizmente As nossas homenagens A ele Que eles foram muito importantes Para a comunidade do Ben 10 Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Da análise Valeu mesmo A Iron Mask Porque você conseguiu Criar um rap Que honrou o nome Dos tênis Mais uma vez E é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou E tchau 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 Tchau